O tema do nosso módulo agora é a propagação da cheia em rios. O estudo da propagação da cheia em rios nos permite analisar o processo de translação da cheia, o que significa isso? A cheia aconteceu em uma determinada cidade, ou em uma determinada seção fluvial, em um determinado dia e hora, e nós desejamos muitas vezes saber quanto tempo demora essa cheia para chegar na próxima cidade ou na próxima seção fluvial. Então quem permite quantificar o processo de translação e de amortecimento dessa cheia, se o pico que chegou nessa cidade A vai ser o mesmo que chegou na cidade B, é exatamente a análise do processo de propagação da cheia em rios. E a gente vai precisar, para estudar essa questão da propagação da cheia em rios, conhecer o equacionamento básico que rege os processos de propagação da cheia nos rios e nos diferentes corpos d'água. Então é isso que nós vamos agora começar a tratar com vocês.